Você sabe manusear as funções do controle remoto do seu ar-condicionado Admiral? Eu sou o David Zeferino e neste vídeo, neste canal, eu compartilho com você a minha experiência e o meu conhecimento no setor de climatização. Por isso é muito importante que você confira se você clicou no botão de like, já confere a sua inscrição no canal e deixe ativo o sininho das notificações. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você todas as funções do controle remoto deste seu ar-condicionado. Vamos às funções deste controle remoto. Começando pelas teclas superiores, aqui à esquerda nós temos o modo de liga e desliga do aparelho, assim ele está na função desligado e assim ele está na função ligada. Ao lado da tecla liga e desliga, nós temos a tecla de modo, onde é possível selecionar os modos de operação deste aparelho. Nós temos a função de automático, resfriamento, desumidificação, aquecimento e ventilação. Ao lado da tecla de modo, nós temos a tecla dormir. Ativando a tecla dormir, o aparelho vai passar a gerenciar temperatura e velocidade do ventilador, priorizando sempre o conforto térmico dentro do ambiente. Agora aqui na tecla central, nós temos a setinha para cima e para baixo, onde eu consigo selecionar a temperatura desejada. No lado esquerdo, nós temos a opção para habilitar a função SIGME. Então eu vou pressionar e selecionar o modo que eu quero, neste caso aqui é o modo SIGME. Pressiono a tecla OK. E desta tecla central, aqui à direita, nós temos a função para habilitar o ligar e desligar programado do aparelho. Para selecionar o horário que eu desejo para a programação, basta ir seta para cima ou para baixo e selecionar o horário desejado. Abaixo aqui da tecla central, nós temos o comando de ventilação, onde eu consigo selecionar a velocidade de ventilação da unidade interna. Aqui nós estamos no modo automático. Ele tem a velocidade mínima, média, máxima e novamente retornando ao modo automático. Este aparelho também tem o modo silencioso de ventilação. A partir do momento que eu pressiono e seguro a tecla de ventilação, ele entra no modo silencioso. Ao lado da tecla velocidade do ventilador, nós temos a tecla de movimento automático do direcionador do ar. Pressionando uma vez, eu habilito o movimento automático para cima e para baixo. Pressionando mais uma vez, eu desabilito ele. Ao lado da tecla movimento do ar, nós temos a tecla favorito. Favorito. Através da tecla favorito, é possível gravar na memória da placa do aparelho a programação desejada. Abaixo nessas três teclas inferiores, nós temos a função turbo, LED e clean. Função turbo, como o próprio nome já diz, eu vou acionar o resfriamento rápido do aparelho. A tecla LED, com ela é possível desabilitar a luminosidade do painel e também desabilitar o sinal sonoro do beep, aquele barulhinho que faz cada vez que nós pressionamos uma tecla do controle remoto. Ao lado da tecla LED, nós temos a tecla clean. Quando nós pressionamos a tecla clean, o aparelho vai entrar no modo de ventilação e permanecer assim por dois minutos, até secar toda a água e a umidade que está dentro do aparelho. E após esses dois minutos, o aparelho se desliga por completo. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.